Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV. A partir de agora vamos falar em esporte, porque política foi bom, né? E que bom, temos mudanças em Novo Hamburgo. Pela primeira vez uma mulher vai dirigir aí o nosso município. Primeira mulher dirigindo, mas a Dauti já teve um bom trabalho. E o pessoal agora me mandou uma mensagem aqui, ó. E é da Santo Afonso, nasceu na Santo Afonso. Então está aí a Santo Afonso agora com uma prefeita, então, no município de Novo Hamburgo. E olha, parabéns a todos aqueles que trabalham. E o nosso colega Isur aqui, hein? Que coisa, hein? Oi, Isur. Parabéns ao Isur, ao Pablo, a toda a sua equipe, né? O vereador mais votado na cidade de Novo Hamburgo. Sinal que o trabalho dele realmente foi coroado com êxito. E a unidade mostrou que realmente é um camarada. E olha, é professor. E nós que tivemos aqui agora, os últimos anos, aí, ó, vamos ser sinceros, né? A Secretaria de Cultura, né? Ou melhor, da Educação, também tivemos alguns problemas seríssimos, né? Sim, tivemos na Secretaria de Desporto. Infelizmente, o Lauro Armando Luiz, que é uma grande pessoa, eu acho que ele não soube se acercar ou colocar as pessoas que ele teve que substituir e não soube botar as pessoas certo. Então, vamos desejar um bom final de trabalho para o Luiz e que realmente Deus ilumine ele e continue fazendo aí um trabalho para encerrar bem a sua jornada. E que a Fátima venha e que tenha realmente o respaldo de todos aqueles que votaram nela e que realmente seja muito bom. Bom, política, paramos por aqui e agora vamos falar de esporte. Porque hoje tem jogo importante pela Série C do Campeonato Brasileiro, é o Juventude, que está jogando contra o Fortaleza. Ao menos o jogo era para 19 horas e 30 minutos. É o primeiro jogo, primeiro jogo aqui e no domingo a decisão lá no Castelão. Lembrando que a equipe do Fortaleza vai para a sua quarta decisão na Série C e sempre decide no Castelão. Mas ele nunca consegue, não consegue a sua classificação, quer dizer, ele vai tentar pela quarta vez. O Juventude joga em casa hoje e lá o Juventude sabe que aí é importante fazer, ter uma vitória e quem sabe fazer gols e não sofrer. Porque não sofrendo gols, olha, é meio caminho andado. Então, vamos torcer para que o Juventude seja o nosso representante aí. E se o Juventude eliminar o Fortaleza, ele já é um dos classificados para o Campeonato Brasileiro Série B do próximo ano. Na Série B que tem a equipe do Brasil hoje com o quarto colocado da competição. Faltando 10 rodadas para terminar, o Brasil continua no G4. Lembrando que no G4 sobe para a Série A, então vamos torcer para isso. E a grande notícia do fim de semana é que o Brasil ganhou duas vagas na Copa Libertadores das Américas. Então, nós teremos o G6, seis classificados no Campeonato Brasileiro e mais um na Copa do Brasil. Nós teremos sete. Então, o Brasil foi contemplado com duas vagas, enquanto que outros países foram contemplados com uma vaga. E nós teremos, então, a Copa Libertadores das Américas começando em fevereiro e indo até novembro. Praticamente o ano todo, então, né? Então, eles respeitaram aquele mês de férias para os jogadores, no início, né? E começa em fevereiro e daí vai até novembro, onde nós teremos, então, as decisões de outros campeonatos. Mas tivemos a rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro. Tivemos a vigésima, sétima, ou melhor, a vigésima oitava rodada, que vai ser concluída hoje com dois jogos. Um jogo às 20 horas, se enfrentam Santa Cruz e Palmeiras. E depois nós teremos, às 21 horas, Curitiba e América. E ufa, o Internacional, ganhou naquele seu primeiro jogo dos seis que vão fazer e que estão fazendo aí realmente uma decisões. E todos, então, o torcedor, o Internacional, fez realmente um mutirão. O pessoal pagava o ingresso de 10 reais, podia levar mais um acompanhante. Lotaram para o Beira-Rio e, lógico, o Beira-Rio rugiu. E rugiu e o Internacional foi lá e venceu. Venceu a duras penas, mas venceu. 1 a 0 ou 10 a 0 é o mesmo três pontos. E o três pontos o Internacional precisava. E o Grêmio, ufa, continua a mesma coisa. Jogando fora, perde sempre. Jogou bem, teve três oportunidades claríssimas de gol. Não fez e o futebol castiga. Se tem aquele ditado, quem não faz, leva. Não, futebol, ele castiga. Se tu não faz, tu acaba sofrendo. E foi o que aconteceu com o Grêmio. O Grás fez uma grande defesa na cobrança. O pessoal estava festejando ainda por lá e levaram o gol. Não veio a bola por cima, mas veio uma cobrança de escanteio, a bola por baixo. Se o Renato resolveu as bolas por cima, esqueceu de resolver as bolas por baixo. E acabou, então, o Grêmio sofrendo o gol. Os demais resultados, tivemos Cruzeiro 1, Grêmio 0, Internacional 1, Figueirense 0. Mas tivemos também o Fluminense fazendo 3x1. O jogo às 11 horas da manhã de sábado. O Sport saiu na frente, ganha de 1x0. O Fluminense virou o jogo para 3x1. O São Paulo e Flamengo empataram em 0x0. O Santos venceu ao Atlético do Paraná por 2x0. E olha, a Chapecoense, que vinha bem, vinha bem, vinha bem, acabou em casa, levando 4x1 do Vitória. É, o Vitória estava precisando de uma vitória e acabou fazendo 4x1, estava 4x0, hein, para o Vitória no primeiro tempo. Daí tivemos também o Botafogo fazendo 2x0 no Corinthians. Olha só, hein, o Corinthians demitiu o Borges, deixou o seu auxiliar, mas o Corinthians mostrou que perdeu a força aí, né, perdeu por 2x0. Vamos lá, o Corinthians perdeu muitos jogadores, né, para aquela janela que foi aberta aí. Tivemos o Botafogo 2, então o Corinthians a 0. A Ponte Preta perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1. O Atlético acabou fazendo 2x1, o primeiro gol do Urso foi uma pintura, inclusive escolhido, né, pelos internautas como o melhor gol da rodada. Então, temos hoje, completando aí a rodada, a partir das 20h, Santa Cruz e Palmeiras, e o Coritiba enfrenta a equipe do América. E aí, nós temos, depois dessa rodada disputada, lógico, faltando esses dois jogos dessa noite, O Palmeiras continua líder com 54 pontos, ele tem um jogo menos que o Flamengo, mas nos critérios ele é líder, assim mesmo, porque ele tem 16 vitórias, o Flamengo também tem 16 vitórias, mas está no saldo de gols. O Palmeiras tem 22 gols de saldo, enquanto que o Flamengo tem 11. E, lógico, o Flamengo tem esse jogo ainda de, ou melhor, o Palmeiras tem o jogo de hoje, que se ganhar do Santa Cruz, ele vai a 57 pontos, né. Mas, na terceira colocação, aparece o Atlético Mineiro, com 52. Em quarto lugar, agora, aparece o Santos, com a vitória, foi a 48 pontos. O Fluminense foi a 46, enquanto que o Atlético do Paraná, que perdeu, ficou com seus 42. O Corinthians perdeu, ficou com seus 41. O Botafogo vencendo, pulou de 38 para 41, é hoje o oitavo colocado. E aí, o Grêmio, que era o oitavo colocado, perdendo, perdeu uma posição. Hoje, ele é o nono colocado, com 40 pontos. A Ponte Preta perdeu, permaneceu com seus 39 pontos, enquanto que o Chapecoense, que também perdeu, ficou com 38. O Vitória da Bahia, que venceu o seu jogo contra o Chapecoense, acabou indo aos 35 pontos. Escapou um pouco daquela zona de rebaixamento, ele que tinha 32. O São Paulo, empatou, foi a 35. O Esporte, que acabou perdendo para o Fluminense, ficou com os 33. O Cruzeiro, que tinha 30 pontos, ganhou do Grêmio, foi a 33. Hoje, é o 15º colocado. O Curitiba, que tem 27 jogos, quer dizer, joga hoje contra o América, tem 33, poderá chegar a 36 ou ficar com os 33 ou 34. Então, tudo pode acontecer no jogo de hoje à noite, entre o Curitiba e o América. Aí, o Figueirense, agora, que perdeu para o Internacional, por um a zero, ficou na zona do rebaixamento, com 31 pontos. Ou seja, um ponto a mais que o Internacional, o Internacional que ganhou o jogo do Figueirense. Então, a diferença era 4 pontos, ficou 1 ponto só e o Figueirense, com essa derrota para o Internacional, acabou caindo, então, para a zona do rebaixamento. O Internacional, 30 pontos, ainda está na zona do rebaixamento, mas pode, na próxima semana, no jogo agora, do meio da semana, já se superar. E, quem sabe, indo a 33 pontos, já dá o adeus, até porque o Internacional, hoje, tem 8 vitórias e, de repente, o Figueirense tem... Se ele ganhar, ele ultrapassa a equipe do Figueirense. O Santa Cruz, que joga hoje à noite contra o Palmeiras, tem 23 pontos. Se ganhar hoje, vai a 26, quer dizer, não alcança o Internacional. E o América, que tem 21 pontos, joga hoje com o Curitiba. O América, que esse já está rebaixado, apesar de que, nos últimos dois jogos, ele teve duas vitórias. Então, vamos ver como é que pode ser essa reação do América aí no campeonato. A rodada... Temos, então, dois jogos a ser cumprido, eu já falei, as 20 horas, Santa Cruz e Palmeiras, 21 horas, Curitiba e América. E aí, no meio da semana, nós teremos Vitória e Grêmio, lá na Bahia. O Flamengo enfrenta o Santa Cruz. O Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro. O Santos enfrenta o Fluminense. O Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta. O Internacional e Curitiba, jogo de seis pontos, né, porque os dois estão ali na zona pertinho do rebaixamento. O Internacional na zona do rebaixamento e o Cruzeiro a dois pontos da zona do rebaixamento. O Atlético Paraná enfrenta o Chapecoense. Figueirense e Botafogo. América enfrenta o Palmeiras. Palmeiras, lá em Minas Gerais, só falta o América, o Lanterna, tira a Ponte Palmeiras, né. E o esporte enfrenta o Internacional, ou melhor, o esporte enfrenta o São Paulo. Então, é a rodada do meio da semana. E lembrando que agora é G6, né, nós que tínhamos antes o G4 para classificar. É G6, classifica-se os seis primeiros classificados para a próxima fase do campeonato. Então, vamos aí a um... Eu não sei, o meu pessoal não falou, mas vamos a um espaço dos nossos apoiadores. Então, vamos lá. Vamos à mensagem dos nossos apoiadores e depois voltamos com mais informação aqui no Esporte na TV.